E você contando essa história, o começo, como que você começa? É um pleonasmo, eu sei, professor de português, começo, não precisa me mandar a mensagem. Como que você começa? A gente começa, a minha trajetória de Dondoca começa na dor, na verdade. Olha aí. Na dor. Empreendedorismo. É, na dor. Porque eu descubro através do meu empresário, o amor da minha vida, do Zeus, que eu tinha uma compulsão. A Dondoca nasce de uma doença mesmo, né? Eu era compulsiva, comprava e não tinha noção do quanto eu tinha, do quanto eu comprava. E eu realmente dava as coisas. Eu comprava e dava, sabe? Tipo, comprava, deixava no guarda-roupa, depois no balu de ar, vou arrumar o guarda-roupa. Aí fechava a bala de roupa, dava pras primas, dava pras amigas, e aí passa aqui e pega as coisas e tal. E aí, numa viagem, ele sempre muito parceiro e tal, a gente sempre trabalhou muito junto. Ele falou pra mim uma vez, falou assim, amor, aproveita, leva, você vai levar tudo isso aqui? Falei, ah, eu vou levar e tal, tudo isso aqui. Ele falou, aproveita, que as tuas primas vão adorar. Aquilo mesmo. Ei, prima, vocês devem ter uma saudade dessa época. Doeu, nossa. Ela nunca mais deu nada pra mim. Aquilo doeu, mexeu assim, lá no fundo, né? Aí eu falei, nossa, credo, que grosso, pra que falar desse jeito comigo? Aí eu fiquei pensando, falei, também agora eu vou chegar em casa e vou vender todas as minhas roupas. Aí ele soltou a frase que homem nenhum deve falar pra uma mulher. Eu duvido. Duvido. Poxa, sério? Na hora que ele soltou, duvido, aquilo fez. Você tá brincando. Eu vou respirar fundo, eu não vou pirar, eu não vou, não vou, não vou xingar, imagina. Né, Zeus, não posso, uma entidade espiritual não posso fazer isso. Cheguei, no final da viagem eu tinha o Instagram montado, a logomarca feita, antes de chegar no Brasil, a logomarca feita, o nome da empresa criado, tudo pronto. Ó, de ir mal com ele até chegar no Brasil. Que ano você tá falando isso? Que ano foi isso? E a gente tá em 22, 2017. Aí voltamos e tal, que não sei o quê, um belo dia ele chega em casa, a casa tava assim, ó. Virar toda vez, nossa, que você tá fazendo, ah, tô fazendo uma limpa nas minhas roupas. Mentira. Já tava com o Instagram no ar, fotografando na mesa da sala de jantar, usando toda a minha criatividade, coloquei o Instagram no ar e, meu, bora vender. Comecei a vender. Mas do mesmo jeito que você tinha essa facilidade de comprar, você também tinha de desapegar, então? Tinha. Eu tinha. Na verdade, era uma fuga. Então, depois, né, a gente vai se tratar, vai entender que realmente aquilo era uma dor, né? Porque quando você percebe que é uma dor, primeiro quando uma pessoa muito próxima a sua te chama pra realidade ali e quando você vê um círculo de pessoas te procurando pra sanar o problema delas e você se vê na pessoa, você fala, hum, eu era assim. Então, chegavam malas de roupa, roupas com etiqueta, roupas compradas escondidas. Nossa, mas que superação pra você falar disso hoje nessa tranquilidade, né? Nossa, o Dondoca foi o meu divã. Ali foi o meu divã, ali foi a minha terapia na veia, assim, no dia a dia mesmo, real. Porque ali eu consegui me desvencilhar do passado, entender um outro tipo de mercado, trazer pra realidade brasileira, né? Porque o brasileiro ainda precisa aprender muito, comprar roupa seminófila, o brasileiro não tem esse hábito, a gente não foi criado culturamente pra consumir dessa forma. E aí a gente, eu fui, eu fui me desvencilhando daquela Camila e fui criando uma persona nova e tal. E hoje eu sou, putz, eu sou muito mais entendida das minhas carências, das minhas dificuldades. E eu era daquela que tô feliz, eu vou comprar, tô triste, eu vou comprar, eu tô com raiva, eu vou comprar. E ele viu, ele presenciou, entrava na loja, comprava, experimentava, comprava, passava o cartão, leva e comprava. Eu saio da loja chorando com a sacola. Caramba! Eu comprei tudo isso, eu não quero mais. Muita coisa você não causou? Nunca, nunca. Coisas que nem me serviam. Ah, eu vou levar, daqui a pouco eu emagreço, eu uso. Mentira! Mentira! E aí o Dondoca, por que eu falo que foi o meu divã? Porque eu conheci várias Camilas. E eu ajudei várias Camilas. Nossa, que história forte, hein? Por isso que é bacana trazer isso, né? Porque, às vezes, o cara tá lá na casa dele porque o planeta tá mudando, né? Economicamente, as tarefas, o que a gente tem de conhecimento, o que a gente tem de adibilidade, o que a gente vai ter de atitudes comportamentais que vão gerar esse profissional em fã. E, às vezes, o cara fala assim, acabou pra mim, né? Como uma mulher, eu falo assim, acabou pra mim, né? E a gente sempre vai bater nessa tecla do empreendedorismo, que eu já escutei, vocês mandam isso no meu Instagram, falando isso. Ah, vocês adoram ser motivacionais. Não, não é motivacional. Não é pras pessoas seguirem as nossas histórias. Mas a nossa história pode, sim, dar aquele pleizinho, né? Você planta a semente. Você pode tirar aquela ideia, porque todo mundo tem uma ideia, né? Exatamente. E o Dondoca nasceu da dor, né? E eu não tenho vergonha nenhuma, assim. Ai, não, eu vou falar, eu vou montar, só contar que eu montei o negócio. Não, cara. Eu montei porque, pra você ter uma ideia, a gente praticamente passou o primeiro ano do Dondoca com o meu acervo. Você imagina que eu não tinha de coisa. Nossa! Caramba! Era um estoque, né? Eram as minhas roupas. Então, assim, eu não posso ter vergonha daquilo que me projetou pra estar aqui hoje. E aí, quando você encontra uma comunidade que te abraça, que fala assim, não, meu, a gente tá junto. Então, várias pessoas superaram, várias pessoas aprenderam a comprar o seminovo, porque viam eu usando, achavam que era só porque eu tava na frente das câmeras. Cara, não, não era. A gente viajou o mundo inteiro, eu comprava em brechó. E contava a experiência de comprar em brechó. Então, a Dondoca, ela é isso. Eu sempre assinava nas superlives, nas vezes que eu aparecia no Instagram, eu falava que era moda real pra mulheres reais. Por quê? Porque eu sempre tava brigando com a balança, como toda mulher. Tem dias que você acorda naquele bad hair day, o cabelo não ajuda. Tem dias que você tá brigada com o marido, tem dias que os filhos te deixaram louco, e tem dias que você tá se sentindo a Gisele, cara. Antes o remédio pra tudo isso, antes era shopping. Era o shopping. E qual que é a minha, hoje, o meu remédio? Eu falo que é o meu ansiolítico. Isso aqui. São as redes sociais. É falar. É contar. Sabe? É expor a minha história. É expor a Dondoca. É trazer parceiros. É trazer oportunidades. Eu adoro. Eu adoro falar no Instagram. Eu adoro a minha audiência. Eu adoro contar pra elas um projeto novo. Trazer elas pra consumir o que eu trago. Segue, né, Camila? Segue. Mas ainda é um mercado, Nácio, que foi o que eu falei no dia do prêmio lá. A gente tem alguns ajustes finos. Para faltar. Obrigado.